Oi pessoal, tudo bom? Antes do vídeo eu quero dar um aviso super importante pra vocês que é o último aplicativo chamado Like, que é esse aqui que tá escrito na tela e é o seguinte, esse aplicativo você pode criar seus próprios vídeos com vários efeitos, com a música que você quiser então olha só um exemplo do meu like sim, esse aqui foi meu like, então caso você não tenha esse aplicativo instala aí no seu like, vale a pena e também comece a me seguir que é uma cara sentina e é isso aí, um beijo e fique com o vídeo tchau você não é meu irmão, você é adotado cebola 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 oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece eu sou a Crescentina e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Rick oi não liga pra minha voz que ela acordou ruim, ela não quer sair hoje mas enfim, estamos aqui pra gravar o desafio da telepatia que pra quem não sabe, eu e o Rick, nós somos gêmeos e estamos aqui pra comprovar se a gente tem é gêmeo de verdade é, é essa lenda que os gêmeos tem telepatia pensam na mesma coisa na mesma hora tem as mesmas ideias quando o sustidor dói também no outro e isso aí ai caso você não saiba como o Rick não sabe desse desafio é o seguinte aqui nesse pote muito lindo temos oito palavras aleatórias, tipo estojo saiu a palavra estojo que a primeira coisa que vem na sua cabeça você escreve e não pode virar na minha lousa e eu vou escrever também entendeu? aí for lápis se for lápis a gente virar os dois forem lápis top se os dois erraram e não forem a mesma palavra entender que você pensar vai comer uma coisinha pode ser boa ou não a produção que vai julgar entendeu? espero que dê tudo certo porque a gente tem que falar que nós é gêmeo mesmo a gente é gêmeo nascemos dia 21 de março e tudo mais e vamos lá pro vídeo deixa muito like e se inscreva no canal beleza obrigada bom primeira palavra que é sortear tan 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 maquiagem maquilagem não sei se base é aquele pão mas eu escrevi base vai 3, 2, 1 e aaaaah mentira é sério? empatou telepatia deu certo nessa próxima então vamos lá sem uma palavra a palavra é filme ai 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 3, 2, 1 e Oscar cinema cinema eu falei tudo errado ele pensa em cinema vale a intenção mas escreveu então significa o que? que a gente vai comer alguma coisa boa ou não? aí depende tá bom eu como pra você é que o rick hoje ele tirou o último dente de leite que é uma criança e ele não caiu do jeito nenhum e aí também não pode comer só sorvetão e milkshake e catupiry aquele catupiryzão a queijão não é a maionese tem duas colherzinha em não é o líquido é pra ele não vai existir ou pegar aqui um pouco da nossa maionese querida a pé mais ou menos crua não nem crua nem cozida nem na nossa eu gostei do rio é estragado e terceira rodada a terceira palavra que você vai fazer a tua casa do rio é estragado com ele bateu a fundo falafo no fago agora carros carro carros carro 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 O que que você pôs? Que isso? Carro BMW Z4 Eu sabia que você ia pôr isso, hein? Eu botei isso, sabe por quê? Porque eu achei que você ia botar Mano, eu vou só falar em carro Eu quero uma Z4 Eu quero uma Z4 A única coisa que eu conheço é o Z4 Eu vou botar Z4, né? Aí a gente acertou Uma coisa ruim Dois somos de carro Uma Z4 e o Fusquinha Chegou a Sofia com a coisa ruim E aí você ia pegar bem pouquinho Não cheira É pimenta É salada, não é água Vai cair na mesa Menino, você ia morrer Isso, tá bom, tá bom Tira um pouquinho, Henrique Nossa, você vai me peidona Ela é peidona, tem medo A gente já tá saindo lá Mas pelos meus olhos Sai Ai Ai, tô sem coração Caraca, bravo, velho Ai, tá ardeando minha língua Caraca, tá queimando, mano Agora Agora Ai, queimando Ai, queimando Ai, minha língua tá ardendo O segredo da pimenta É alface gelada e lavada Pra tirar o gosto da pimenta É comer alface Nem sei qual a rodada está Ele morreu Mas não para essa porcaria Não para Quarta rodada Com a boca ardendo ainda Doces 3, 2, 2, 2 Acertou? Eu achei que sim A nossa recompensa ou dispensa, né? Não sei como é que fala do mal Lentinho Lentinho, meu querido Uhul Não Lentinho em pó Lentinho em pó Não pode comer muito Senão eu fico engasgado Porque, sério, sufoca Mas é bom Muito bom Tá ardendo ainda a minha boca Bom, estamos aqui Ainda bem que a gente comeu Lentinho, né? Mas agora A gente não pode errar mais nada Não vão errar A gente não tá fazendo assim Terepatia De novo Peguei, viu? Não Youtuber Youtuber 3, 2, 1 Ai, trollou, né, meu? Ai, trollou, meu? Quem você foi? Educoff, né? Ah, já tá abençoado É um nasa, não, mano Por que você queria que eu pegue essa água, mãe? Pra vocês verem que é Cebola! 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 Já foi pimenta Imagina a cebola agora É bom o cebola cru? É bom, sim Só um hamburidinho Muito bom Não sei como é que eu mordei, meu Mordei, mãe? Mãe Nossa Como é que eu saio depois? Nossa senhora Nossa Nossa Nossa, Rick, você vai cuspir fogo de novo Ai, mas eu... Ai, eu me perdoei, meu Deus do céu Não, agora eu vou começar a entender, ó Cinco, quatro... Doce de... Três, dois... Vai psicológico É? É Tá ardendo, né? Não, não tá Sério Galera, tá chegando ao fim Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal E também se inscrever no canal do Riqui Que a gente vai fazer um 2.0 de telepatia Que vai naquela do Riqui que funciona E a gente acerta tudo pela telepatia Fiesta Nossa, a primeira coisa que eu chego numa festa Pari Eu inscrevo até com vocês É isso A maioria de vocês por causa disso 3, 2, 1 e... Tadá Pra quem não sabe, esse ano a gente faz set de 15 Vai ser top Se vocês quiserem ajudar a gente, parceiros A gente tá precisando Não tá brincando Mas eu sei muito top Então acompanha no canal Que daqui a pouco vai começar a sair Você quer falar? Basta 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 Mas daqui a pouco vai começar a sair Para, meu que saco Acompanha essa série que vai ser, ó Top das galáxias Entendeu? Último papel Último papel Ih, meus queridos, viagem Vai, vamos lá 3, 2, 1 Olha a menina aqui Tadá Mickey Bom pessoal, acabou o nosso desafio da telepatia Eu diria que foi telepatia mais rápido que eu já vi no YouTube Porque ninguém nunca comeu pimenta que nem nós Comeu a cebola Mas enfim, deixa muito like aí embaixo Porque a gente vai fazer o telepatia parte 2 No canal do Rick Que vai que a gente acerta tudo lá Que vai que funciona a telepatia Ninguém sabe É isso aí Fim de Deus Até o próximo Tchau Tchau Parte aí, meu amigo Tchau 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 Tchau